Bom ano, obrigado! Viva 2019 e que venha em 2020 com a música do Ricardo Lajinha. Música! Música! Aurora, se você fosse sincera. Aurora, veja só que bom que era. Aurora, um lindo apartamento com cordeiro elevador e o ar refrigerado para os dias de calor. A dama diz o nome que você teria agora. Aurora, se você fosse sincera. Aurora, veja só que bom que era. Aurora, se você fosse sincera. Aurora, veja só que bom que era. Aurora, veja só que bom que era. Aurora, veja só que bom que era. Você não vai, não vai dar não. Você vai ver, mas que grande confusão. Eu vou beber, beber até cair. Me dá, me dá, me dá, me dá o dinheiro aí. Ei! Você aí, me dá o dinheiro aí. Me dá o dinheiro aí. Ei! Você aí, me dá o dinheiro aí. Me dá o dinheiro aí. Mamã, 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 mamã eu quero. Mamã, eu quero. Mamã, eu quero. Mamã. Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta e quebrou o bebê não chorar Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta e quebrou o bebê não chorar Dorme, filhinho, do meu coração, pega a mamadeira e entra no meu cordão Eu tenho uma irmã que se chama Ana, de piscar o olho já ficou sem a pesta Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta e quebrou o bebê não chorar Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta e quebrou o bebê não chorar Bravo! Ricardo, bom dia, bem-vindo ao Baião Olá, muito bom dia Bom ano! Bom ano! Aqui temos a... Bom dia, bom dia, temos a Mónica A Mónica, um aplauso para a Mónica Beijinhos, Mónica Bom ano, e daqui? Vamos a Catarina A Catarina Bom ano para a Catarina Então, Ricardo O bailarico é bom, não é? O bailarico é maravilhoso Onde é que vai ser a passagem de ano? Vou estar em Agualva de Ciba, no Conselho de Palmela Já temos casas cheias Ah, maravilhoso! E há quanto tempo é que é a grande animação, Ricardo Dos bailes aí de todo o país? Os bailaricos desde há 16 anos, mais ou menos Mas acordeão, acordeão, desde os 6 anos Muito bem! E é uma festa, não é? É uma festa? É o baile do Lajinho? É o baile do Lajinho Vais voltar, Ricardo? Ainda vou voltar, ainda vou voltar Vamos fazer mais a festa, não é? Vamos Muito bem, um grande aplauso ao Ricardo Lajinha Obrigado Se você fosse sincera Oh, oh, oh A Aurora Fazendo aqui a primeira pausa única Porque o programa, como sabem, é mais curto Voltamos já a seguir com o Ricardo Lajinha E mais surpresas e mais festas E a Maria que deve estar ainda na Feira da Brandoa Até já! E a Maria que deve estar ainda na Feira Oh, oh, oh Tchau! Tchau! E aí Tchau! Abertura